Música Olá, fique ligado nos últimos dias de inscrição para o vestibular de verão 2019. Esse é o principal destaque de hoje. Você vai ver que o processo seletivo oferece três modalidades de ingresso, são 1.360 vagas em 32 cursos de graduação. Veja também, professores da UFN são homenageados pela Associação dos Professores Universitários de Santa Maria. E ainda, a previsão do tempo e as vagas de emprego é agora no Boletim Diário. Música Começamos trazendo informações sobre as inscrições ao vestibular de verão 2019 da UFN. Elas encerram na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro. Neste processo seletivo, são oferecidas 1.360 vagas em 32 cursos de graduação. A novidade são as três formas de ingresso oferecidas. Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia, o valor da inscrição é de R$ 75. Nessa modalidade, os candidatos realizam a prova tradicional no dia 26 de novembro. A segunda modalidade é através da redação UFN. Concorrem através dela os candidatos que optarem por um dos outros 26 cursos oferecidos neste vestibular. O valor da inscrição é de R$ 50. A terceira modalidade é através da utilização da nota do Enem. Valem os resultados dos anos de 2015, 2016 e 2017. Nessa modalidade, não precisa comparecer na UFN no dia da prova. O valor da inscrição também é de R$ 50. Porque nós iremos buscar a nota desse processo de Enem que ele indicou, o número de inscrição, nós iremos buscar na base de dados do MEC. Lembrando que o pagamento do boleto pode ser feito no dia 1º de novembro, mas a dica é não deixar para garantir a inscrição na última hora. Dois docentes da UFN receberam uma distinção da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria. A vice-reitora da UFN, Solange Binot-Fagan, foi escolhida como Destaque Científico 2018. O outro professor da Universidade Franciscana homenageado foi Valdemar Antônio Munaro. Ele recebeu a distinção como Destaque Indicação. As escolhas fazem parte da celebração em homenagem ao Dia do Professor. Parabéns a Solange e também ao Valdemar. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias. Veja também as vagas de emprego que estão disponíveis na Agência do Cine. Acesse outras notícias no site universitários. www.universitacidadefranciscana.edu.br Você pode nos acompanhar também pelo Facebook e Instagram ou também lá no canal do YouTube na UFN TV. Obrigado pela sua companhia e até mais. Acesse o nosso site www.universitacentacion.edu.br